Aleluia! O Deus que faz milagres já chegou aqui neste lugar Aplaudem o Senhor! Glória a Deus! Aonde o Espírito Santo de Deus está e a liberdade Então se solte, você está na presença deste Deus Canta comigo bem forte agora, vai! O Deus que faz milagres já chegou aqui neste lugar Vai fazer o impossível Se você acreditar Só depende da fé O quê? Poderoso Ele é Ele cura a infernidade Ressuscita até os mortos Tudo Quando Ele quer Difícil pra Ele é nada Se vier a tempestade Ele acalma Quando vem o inimigo Vai na sua frente pra te proteger Seja qual for o problema Vai! É um cinto Para te valer Sabe por quê? Quando Ele decide fazer Não existe nada Não existe morte Não existe inferno Que possa deter Ele tem poder Pra todo mundo ser Se Ele prometeu Ele vai fazer Seu poder é grande Maior que o infinito Não existe limite Não existe limites Com o Seu Deus Ele é Deus Ele é Deus Quando Ele decide fazer Não existe nada Não existe morte Não existe inferno Que possa deter Ele tem poder Pra todo mundo ser Se Ele prometeu Ele vai fazer Seu poder é grande Maior que o infinito Não existe limites Não existe limites Com o Seu querer Ele é Deus Levanta a tua mão pra cima Vamos adorar esse Deus Abra o teu coração A tua boca e canta Vamos adorar esse Deus Diga o que Ele é De toda adoração Trocamento de coração Ei! Perceba o toque Do Deus que faz milagre O difícil pra Ele É nada Se vier a tempestade Se vier a tempestade O que Ele faz? Ele acalma E quando vem o inimigo Vai na sua frente Pra te proteger Seja qual for o problema Bem forte agora É o seu amigo Para te proteger E quando Ele decide fazer Não existe nada E não existe morte Canta! Não existe selva Que possa deter Ele tem poder Pra todo mundo ser Se Ele prometeu Ele vai fazer Seu poder é grande Maior que o infinito Não existe limites Não existe limites Com o Seu querer Ele é Deus Levanta a Tua mão E adora comigo O Senhor Canta, canta, canta Vamos adorar esse Deus Vamos adorar esse Deus Comece a exaltar Comece a exaltar esse Deus Diga a Deus O meu melhor Eu quero te dar Oh querido Levanta a Tua mão Adorador de Deus Deus está à procura de você Adorador Deus está à procura de você Deus está à procura de você Deus está à procura de você De você De você então Canta Vamos adorar esse Deus Vamos exaltar esse Deus Ele é De toda adoração De Senhor Proclamemos de coração Oh Senhor Nunca vemos de coração De coração Vem alto agora De coração De coração Vamos adorar esse Deus Vamos adorar esse Deus Bem alto agora Vamos exaltar esse Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus O inimigo vai ficar envergonhado Ele é De toda adoração Proclamemos De coração Sim Senhor Vamos adorar esse Deus Oh Deus Sim Senhor Amar esse Deus Ou seja reverenciado Amado meu Em nome de Deus Recebe como um cheiro suave Tudo isso aqui Proclamemos De coração Fala pra ele assim Fala pra ele Fala pra ele Vai Fala pra ele assim Jesus não pode se adorar Fala pra ele Jesus não pode se adorar Jesus conta com você Jesus conta com você Pra adorá-lo Vamos adorar esse Deus Vamos adorar esse Deus Abre a tua boca e canta Vamos exaltar esse Deus Digno Digno Ele é De toda Coração Proclamemos De coração Vamos A Esse Deus Esse Deus Digno De toda Coração Proclamemos De coração De coração De coração Aleluia Aleluia